Centenas de pessoas saíram às ruas na cidade israelense de Olom para comemorar o feriado de Purim. A data lembra a salvação dos judeus persas de um líder chamado Amã, que pretendia exterminar aquele povo do antigo Império Persa. Fantasiados, os fiéis começaram a celebração ao pôr do sol da quarta-feira, com a leitura tradicional do livro de Esther, que narra o plano de genocídio. Uma versão da obra foi dada recentemente ao presidente americano, Barack Obama, pelo primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Para o premier, o programa nuclear iraniano representa uma espécie de nova ameaça persa ao povo judeu.